Cinco segundos! E aí está! A lua dentre as homens da frente dos feios! Bordonas de Pernambuco! Bandeiras de Amarelas na frente! Doiote em cima! É o Super! Luís Silva a sair na frente! E é o Superbeca! E é confusão! Esta fase inicial da prova! A primeira pilota está na Tec Trim! Agora sim! Cinco minutos! Mais uma volta para a zona! E temos ali queda! Era Joaquim Oliveira, o piloto da Xerco! E o parênto! É um pouco atrasado! O piloto está para a quinta posição! Temos o Super a passar agora! Primeira volta! Luís Silva! Agora Pedro Lourens da Motolaça do Rei! Sentindo! O terceiro é Filipe Oliveira! O quarto é Filipe Silva! O quinto é o Zogonas! Sexto é Diogo Parente! É surferro para a sétima posição! E o maior gosto é a oitava! Na frente ali ao centro! E a chegar agora na zona das pedras! É o Luís Silva! O Super! Bota o Lázaro! Pelo Lourens a ficar preso! Agora nos ponemos a cair! É confusão! É total ali! E Diogo Parente agora melhor! É conseguir passar! Animada esta primeira final da noite! E aí está o Luís Silva! O Super Isolado na liderança desta primeira final! Aqui no Negro! E aos comandos do Moussa Berg! Dois tempos! 55, 0,47! Um excelente tempo para este piloto! Carlos Ordóñez, espanhol! Aqui no capacete florescente! Já é segundo! O terceiro é Filipe Oliveira! E aparente só passar agora é quarto! O piloto tem vencido! As jornadas até então realizadas! Pelo Lourens um pouco mais atrás! Ali Vermelho! Estou passando Vermelho! A passar ele é diferente! Já é quarto pelo Lourens! Ele caiu à ponta ali na zona dos pneus! Animadíssima esta primeira final da noite! Já! Já cumprida! Nova passagem do líder! Luís Silva! Com o Barçal 530! O Super! Além do capacete negro! E também escuro! O espanhol Carlos Ordóñez! Da capa tem a não passar agora! Sobre a linha de meta! Agora na zona da escola de profissão! Pega aí! O terceiro é Filipe Oliveira! Barçal 522! Agora passagem para Dioparente! Agora passagem para Dioparente! Dioparente! Dioparente já é terceiro! O quarto é Filipe Oliveira! O Filipe Emanuel Costa! Pelo Lourens a ficar atrasado! Já lá vem para a linha de meta! Agora! Monta lá pelo rei que fica um pouco atrasado! A passar na sétima posição! O oitavo é Sérgio Rodrigo! LiとVos cautious do covidino! Estava deste! Ou! Ta do oitavo é! O승! Al fazem pull! Lies! Acesso campeano! Luís Silva para Nova passagem! ... Um minuto! Mais uma volta! Para terminar esta 1ª final! Luís Silva o líder! Atenção, bandeiras azuis, sempre que necessário. Atenção às bandeiras azuis, sempre que necessário. Carlos Ordonas, o espanhol, é segundo. O antecedente ao parê do quarto, o Filipe Oliveira e o Mano Acosta. Agora o salve 119 na quinta posição. E o espanhol Carlos Ordonas a passar o líder da competição. Temos de novo o líder, ali de capacete, laranja florescente e equipamento azul e laranja. Onde atrás o antecedente ao líder, Luís Silva, da Coyote Xtreme, para a segunda posição. E é isto, Super Induro. Qualquer contretempo pode deitar tudo a perder. Qualquer obstáculo pelo de Filipe Presa pode deitar tudo a perder. O líder a passar sobre a linha de meta. O espanhol Carlos Ordonas. Luís Silva, a sua posição agora é no hospital de opção Pacto Cidado. E o que vai entrar a passar o tempo, que é o outro lado, ao 526. O espanhol a passar bem. Luís Silva, um pouco mais atrasado, meu parente, na sua roda. E placa de uma volta. Atenção, a placa de uma volta agora, para Carlos Ordonas. Placa de uma volta para o capacete florescente laranja. Aí está, uma volta, capacete florescente laranja. Uma volta. Luís Silva. Está lá bem. Luís Silva para a passagem sobre a linha de meta. Uma volta agora para todos os pilotos. O líder continua, Carlos Ordonas, o espanhol, ali na zona das madeiras, na zona do Matrix. Atenção, pilotos, categoria Open. Atenção aos homens da categoria Open. Para a pré-grelha, por favor. Pilots Open para a pré-grelha. Atenção, pilotos, Open para a pré-grelha, por favor. E a terminar, uma grande salva-bolas para ele. Carlos Ordonas, o espanhol da KDM, a levar a melhor. Para o salto 518. Luís Silva para a segunda posição. O terceiro, a terminar agora, Diogo Parente. Luís Silva para a pré-grelha.